O melhor code para o Tarkovski, agora sim o IWOB. Amiga, vamos trocar as ideias, vamos resumir umas ideias. E ela, tá uma troca foda com você também, porque ela sentiu isso. Falou quem ele é. Pronto, gente. Tá tudo... Vou surtar com a Tina, velho. Por quê? Por causa do quê? Que você ficava toda hora. Gui, vamos fumar de novo, não sei o quê e tal. Quem? O Claudio, a gente ia pegar ele. Graças a esses pessoal aqui, ó. E da Aróite acabou sentindo um desconforto na longa. O que ela falou? Boa noite. Hoje a lo começa e não existe jogo fácil. Eu acho que essa Superliga tá aí pra provar que os jogos realmente estão muito equilibrados. Eu acho que a Superliga... E me diga uma coisa, desde quando você usa a bolsa? Bolsa? Que bolsa? É. Ah, essa bolsa aqui... Não, essa bolsa não é minha, não. Eles só acham aí no chão e eu ia até entregar pra dona, né? O papai aqui não é ladrão. Mas que sujeito descarado, hein? Afinal de contas... Trabalho de serviço público, finanças e tributário... De forma remota, o médico urologista e professor de medicina da escola... Possíveis problemas no futuro. E a professora... Aqui nessa avenida... Eu... Essa parca que é a igreja... Me... Você pretende estar fazendo o que a respeito? Não, eu... Mas eu sei quem pode me ajudar a ficar de olho no lugar... Em uma entrevista... Contradições no depoimento do brasileiro... Ele teria afirmado que existia uma relação sexual consensual... Só que no dia... Todos os dias aprendendo um pouco mais... Disse que esteve no local e que não conhecia a mulher... Não sei se... A equipe que trabalha... Só que no dia 5 de janeiro... Sem que o caso... Como homem... E luta... Meu filho... Não... Eu digo... Qual é Deus? É! A vida... Qual seria sua atitude hoje? Levar uma vida saudável... Sem volta... Mas pode ser que... É... A atuação dela se deu em linha... Paquistaneiro... É lá na frente... E a bola acaba saindo... Machado... Pela lateral do campo... Diga Paulo Júnior... Rural areas... E isso é só... Calma pessoal... Calma... Com um pouco de sorte... Eles não nos descobrirão a bordo... Dormiremos aqui a noite... E nos misturaremos... Focado no lado esquerdo... Focado no lado esquerdo... O Wendel principalmente... Que é um jogador... Muito forte... Muito rápido... Focado... Derrota do Praia... Nessa temporada... O Praia estava invicto... Perdeu para o Sesc... Flamengo 3... E tivemos hoje... O jogo que você viu... A vitória do Pinheiro... É... Seja lá o que ele está dizendo... Eu concordo com tudo... Eu... 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 A bola levantada... Dessa vez... O Lute... O Lute... O Lute... O Lute... O Lute... Olha lá, Alfa. Essa é a Miriam Blain, árbitra alemã, que dirige a partida. E conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$ 100. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Venha fazer parte da celebração mais mágica do mundo que acontece. Comece somente aqui e até março. Um momento único cheio de... Time, você ter uma equipe coesa, uma equipe que te leve para frente, no caso de um sprinter. E o que a gente espera hoje é que os sprinters façam a diferença na chegada. Essa fuga momentaneamente aí na ponta, inclusive ganharam aos 3 e 2 segundos. E o Matthews aí no replay, ó, fez o último segundo de... Me pareceu, a falta foi do Adran. É, o primeiro toque foi do Adran, depois arrematou o Renatinho, né? É, o primeiro toque foi do Adran, depois arrematou o Renatinho, né? E para cima, Olga recua. Já viu direitaço, entrou em cheio no fronteiro da Serena, mais um ali, foi um gancho de esquerda, também pegou. E tentando o golpe rodado, a Olga. Se fosse no San Mateo Messina de Nato... Mas, assolutamente, não. Roberto Dalfio é o gênero de Giuseppe Ciccio, a mãe invalida de Andrea Bonafede. A lei será intestada a Julieta Nera, acreditada no gennaio 2022. Enquanto, do lado do galo, seus companheiros aplaudem, né? Eu só fico dando aquele sorriso. Veio sem graça, né? Foi uma grande chance, olha que defesa do Ellison. Do modo, ainda raro, tem jogador... ...a você. Você vai comigo. Ai, meu Deus. Vamos na maior montanha-russa do parque. Oi, Cris. A Cris Hoff trabalha na WWF. Como você tá? Bem, e você? Quer dizer que o seu escritório é na praia? Pois é, é bem especial, não é? Que coisa linda. O que vocês fazem por aqui? Nós estamos tentando pensar em maneiras de abaixar a temperatura da areia para os ninhos da Sartre... ...peças de metal bem bonitas. Você pode guardar todos os seus tesouros nessa belezinha. A gente vai ganhar. Nossos móveis têm mais personalidade, são um pouco mais versáteis. Tem um mercado bem maior para os nossos móveis que para os móveis deles. Tô empolgada para você ganhar do seu irmão. Eu acho que... Eu tenho que ganhar dele. Quando eu jogo contra minha irmã, costumo ganhar, porque eu sou um pouco mais competitivo. Tenho certeza que eu tenho um mercado tremendo. Sentindo pena de mim mesmo, mas eu tenho meus três filhos lindos em casa. E eles estão contando que eu vou conseguir. Tô cortando o inhame em pedaços pequenos para caber nesse bambu aqui. Eu vou colocar água dentro e agora só preciso que esse inhame cozinhe por uns 30 minutos. Daí eu vou comer... E aí eu vou colocar um pedaço pequenos. E aí eu vou colocar um pedaço pequeno. Ouvindo o pedaço pequeno. E aí eu vou colocar um pedaço pequeno. E aí eu vou colocar um pedaço pequeno. E aí eu vou colocar um pedaço pequeno. O erro fica bem perceptível. É, todos eles são feitos à mão. Então são todos imperfeitos. Há lugares na Terra que concentram um grande número de fenômenos relacionados aos OVNIs. Faz sentido pensar que eles tenham localizado bases ao redor do mundo? Não sei se existem bases de OVNIs, bases extraterrestres no nosso planeta, mas não há dúvida nenhuma de que existem alguns lugares... Animais exóticos de grande porte. No momento temos cerca de 500 animais que vieram de diferentes situações como zoológicos, circos e proprietários particulares. Às vezes essas condições são horríveis. Esse é o último lar deles e eles têm a chance de ter uma vida normal e saudável aqui. Acho que vai ser incrível e muito bonito de ver o Kuchu e a Simba encontrando uma companhia que nunca tiveram antes. Nunca castrei um tigre nem um leão, então vai ser interessante. São só gatos grandes, os órgãos só vão ser bem maiores. Sem pressão. A Pensilvânia é a ligação geográfica entre o Meio Oeste e o Leste. Um desafio maior ainda é o prazo. O planejamento estima um período de construção de 3 a 4 anos, mas Roosevelt quer que seja concluído em apenas um período de construção de 3 a 4 anos. A Pensilvânia é muito simbólico, como um rito de passagem, uma coisa que o meu avô queria me transmitir. Foi um gesto de hereditariedade, como se ele tivesse me consagrado de alguma forma neste país, nesta realidade. Você faz um desligamento remoto urgente. Cara, você tá maluco? Não toca nele, meu irmão. Me ajuda. Ah! Tá maluco! É fácil alcançar suas metas. E só essa semana você tem 60% de desconto no curso da Open English. Aqui você estuda sem sair de casa, com professores nativos a qualquer hora do dia. Em 2023, domine o inglês de vez. Comece agora em openenglish.com. Sem Veja, você fica com essa cara de limpeza difícil, mas existe um jeito mais fácil. Com Veja Cozinha, você fica com a cara da limpeza. Ele remove 100% da gordura na cozinha inteira. Veja Cozinha. Até aí, nenhuma novidade, né? Só que tem um detalhe, foi feito um manejo de peixe na Arena Vale Verde. Duas toneladas de exemplares foram colocadas de volta na Arena. Manda uma mensagem para 51997388722 e garanta o seu lugar nas etapas paranaenses. Você não pode... Olá. Oi. Patrícia? Isso. Olá, Brian Wolf. Olá, prazer. Prazer em conhecê-la. Sente-se? Obrigada. Bem que posso ajudá-la. Eu e meu marido vamos nos mudar para o Canadá e eu não queria chegar lá sem falar inglês. Fazer Open English é praticamente um intercâmbio sem sair de casa. Hoje eu sinto que o meu inglês destravou. Eu recomendo Open English pra todo mundo. Em 2023, domine o inglês de vez. Comece já em openenglish.com. Quando seu chefe chega, você é a primeira da bom dia? Mal ele expira e você logo lança aquele... Saúde! Tá. Será que a gente se conhece? Olha, isso não me surpreenderia. Ah! Tão em tetos gigantes! Ratos! Ratos em tetos! Ai, eu tô morrendo de fome. I. Ah! Ah! Eu exijo passarmos o resto do dia separados. Nem me fale galinha. Você não gosta de galinha? Gosto. Gosto muito. Esse é o problema. Onde você vai? Toma. Mônica Brincamos ao redor da moreira de pega, pega, desconde, esconde, correndo e dançando nessa manhã tão fria e cinzenta. Lavando a roupa, a gente se mexe, abaixa e levanta a cancinha e pra baixo, estregue e toque. Eu acho que você não tá aqui pra pintar o leileleleizinho. Lâmia! Toma essa, três rex. Muito bem, pequeno carpinteiro. Vai, Chucky. Eu te amo. Adeus, meu bem. Tchau. 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 O que eu imaginei de feri- 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 Ou quem? Ainda não estamos certos do papel do outro Noel nisso tudo. Bom, talvez estivessem juntos e um Papai Noel enrolou o outro. Nia? Rondo? Oi? Buscando o mandado? É. Obrigada pela mensagem. Agradeço por se preocupar comigo. Nenhum terremoto e uma concussão te impedem de trabalhar, né? Totalmente recuperada. Me coloquei. O que só trabalha no meio do céu, você só trabalha. Nada te dá mais tesão, né? Nada. Vamos falar sério? Só o trabalho que me dá tesão. Figa desfilando orgulhosa. Quanto você quer, Frank? Diz a ele que eu quero 100 quilos. Frank, ninguém que eu conheço consegue arranjar tanto assim. O segundo melhor efeito foi o de vocês. Sério? Eu não sei até quando eu vou aguentar. Vem, tá? Existei, né? Vem, vou aguentar. Vem, vem! Tchau, 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 tchau! Mãe, Mishpo. Bom dia Meu Deus, essa comida vai me matar Música Um médico e um advogado, a Brenda acertou em cheio Onde você fez direito? Direito Música 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 Flores, frutas, verduras, todas precisam das abelhas Flores, frutas, verduras, todas precisam das abelhas Cuidado com os degraus Música 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 Por favor. As coisas devem ser. Alice? 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 Mandaram as vigas do tamanho Uau, olha só Tá, tá legal Um, dois, três Beleza, vamos lá Tudo bem Já pode seguir Ah, eu só preciso dizer uma coisinha Eu, eu, eu gostei do Predador 2 Ah sim, eu achei legal o Predador 2 Não é, não Todo esse tempo eu pensei que você realmente precisava Eu faço o que eu tenho O que é isso? Ah! 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 Poder fazer a minha maneira. ... de ingredientes. Você vai ver que... ... estão no Bem Perfil. Aproveite o BBB 23. 24 horas por dia com câmeras exclusivas por apenas R$24,90 por mês. Consulte... ... 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 Seu Giuseppe, minha noite foi... ... ... ... ... ... ... Essas pessoas acabam que se ficam ali também no hospital. E pacientes que precisam se deslocar de lá para a cidade. O que houve... E aí, essas pessoas acabam que ficam ali também no hospital. Chuvas fortes provocaram estragos em vários países do leste europeu. Milhares de pessoas estão sofrendo as consequências das inundações. Onde a água chegou... ...voa. De volta com o futebol, a partida entre Atlético e Maringá pelo Campeonato Paranaense vai ficar na história. Mais de 32 mil mulheres e crianças lotaram a Arena da Baixada em Curitiba. O time tinha sido punido com a perda do mando de campo por causa do mau comportamento da torcida no clássico contra o Curitiba no campeonato do ano passado. A exemplo do coxa, na semana passada, o furacão conseguiu reverter a punição para essa pena alternativa e deu super certo. Os ingressos da partida de hoje puderam ser trocados por um quilo de alimento. Ele é o chefe... ...da prisão. Nós vivemos... ...e você era maior do que a vida. Nós vivemos... Mas há uma boa chance. Se quiser achar, não está. Em 2018, os Estados Unidos permitiu... ... 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 A tela aí que tá fazendo a diferença na vida O meio A kid might who love Surgiu essa coisa Contra a carne, contra os espíritos mesmo Eu sou a Cristina Nossa, esse aqui pro manchinho da tarde Mira o colírio 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 Tchau oi pessoal, bem-vindo ao 24 segundos, eu sou o Kevin Durant ...foto, então isso facilita muito na hora de você poder fazer seu embarque três cheques e acaba nos ligando, acaba também negociando com a gente e... ...em torno de um mercado e uma moeda em comum, finalmente tomou corpo em novembro de 19... também foi um casamento que... ...não serão um problema parte dessa...seguridade ... ... ... ... ... ... ... é bom você se cuidar, essa coroa morde mais do que ladra ... Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O Atlântico foi... Brasil, do Mengão para cima do Nova Iguaçu. Mateuzinho para o Arrascaeta. Portanto, isto para mim não é falta de nenhuma hoje. Por uma crise de confiança. Became my first close. Se ainda tem desejo... O Vitor Hugo acabou segurando demais. Habilita... Ai meu Deus... Partilha nessa primeira etapa. Controlou melhor o jogo dentro da sua característica. Palmeiras um pouco apressado, muita ligação direta. Para o código... O Avanter Maddox perdeu os jogos. Este não joga hoje, inclusive. E o próprio Jalen Hurts também perdeu duas partidas. E sem ele é outro time. É um time que não estava cuidando bem da bola com o Gardner em mim. Conseguiu identificar? Estava com ele. Ele disse... Ouviram nenhuma grande briga, né? Eu pego. Joia, joia, joia. Meu... Eu vou pegar... Cinco mil reais que eu vou dar para cada... Aqui está Chefe Paul. Ouviram nenhuma grande briga, né? E esse é o... É bom. O Manchester City Wolves Striker's goal I have to Can we eat first? A goleia decidiu, mas Alonso Miguel alerta que a goleia fez o segundo da conta pessoal, o quinto do encontro. Com este resultado, o Flamengo mantém a liderança do Brasileirão com 10 pontos, o Nova Iguaçu é 11º com 1 ponto em 3 jogos. E aí tu não sabe se tu tá certo, se tu tá errado, como é que tá teu jogo? Eu acho que sim. Vamos deixar isso em 2017. É água sob a pão. Vamos, pessoal! Slip Dreaming! O Vitor Hugo pedindo pra abrir a janelinha, você vê de novo ali, ó, chegada do Diego em cima dele, o David Kawan. Não. Pesce! 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 Pesce!